E na camada 7.8 a gente representa a pontuação que esse portfólio tem, ou seja, o seu objetivo, a sua meta, o seu patrimônio vai estar representado nessa camada, o seu status em relação a esse patrimônio, o quanto você já chegou até lá, qual é a sua meta, o quanto você já chegou e também números de outros tipos de aplicações que talvez não sejam monetárias, mas que tenham algum tipo de capacidade de virar vendas, de virar dinheiro, ou seja, tipo um canal na internet onde se tem um número muito grande de visualizações pode ser um funil de vendas de onde se pode converter parte dessas visualizações em resultado real, né? Então, todos esses projetos em que os números ultrapassam um milhão, ultrapassam sete dígitos, podem ser representados, podem ser computados, contabilizados nessa casa, na 7.8.